Música Feliz os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Boa noite a todos que nos acompanham pela página da Pastoral da Comunicação aqui no Youtube. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao oitavo encontro da novena de Natal. Enquanto estamos quase chegando o grande dia do nascimento de Jesus, desde já nosso coração está em festa. A alegria do nascimento do menino Deus renova a esperança em um mundo melhor. Sabemos que a mensagem de Jesus incomodou os poderosos do seu tempo. Sua morte foi consequência de uma vida inteira, dedicada a fazer a vontade de Deus. Ao longo dos tempos, os seguidores e seguidoras de Jesus também sofreram todo tipo de perseguição. Artilho a morte. No entanto, a morte não tem a última palavra. A promessa da ressurreição faz com os cristãos e cristã todos os tempos. Não se intimidem diante das perseguições que proclamam com audácia a justiça do reino de Deus. Também nós temos a missão de continuar anunciando a boa nova de Jesus. Apesar das dificuldades, muitos cristãos ainda continuam morrendo por defender a fé em Cristo. Embora não sejamos perseguidos, Existe muita barreira que impede a difusão do evangelho. Cabe a nós continuar a defendendo os valores que estão na esperança de um dia entrar no reino do céu. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial Ó bondoso Pai Celeste, cheios de fé nos reunimos para meditar Vossa palavra e rezar. Enquanto nos preparamos para celebrar o nascimento do Vosso Filho Jesus Cristo, Enviai-nos o Vosso Espírito Santo, a fim de que este encontro seja proveitoso para nós e nossas famílias e favoreça a transformação de toda a sociedade. Amém. Palavra de Deus Leitura da segunda carta de São Pedro Quem lhe poderá fazer o mal, se vocês se africam em fazer o bem? Ao contrário, feliz de vocês, se sofrem pela justiça. Não tenha medo deles, nem fique perturbado. Antes, reconheça interiormente a santidade de Cristo. O Senhor, se for a vontade de Deus, é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Palavra do Senhor Graças a Deus Realidade Oscar Romero nasceu no dia 5 de agosto de 1917, em El Salvador. Sua família era numerosa e pobre. Quando criança, sua saúde inspirava cuidados. Com apenas 13 anos, entrou no seminário. 20 anos, foi para Roma completar o curso de teologia e foi ordenado sacerdote em 1943. Retornou a El Salvador na função de paro. Era um sacerdote generoso e atuante. Visitava os doentes, mencionava religião nas escolas, foi capelão do presídio. Os pobres carentes faziam fila na porta de sua casa paroquial, pedindo e recebendo ajuda. Durante 26 anos, na função de vigário, padre Oscar Romero reconheceu a miséria profunda que assolava seu pequeno país. A maioria dos países sul-americanos vivia duras experiências de ditaduras militares das décadas de 70. Também para El Salvador, era um período de grandes conflitos. Em 1977, padre Oscar Romero foi nomeado arcebispo de El Salvador. Era um homem do povo, simples, de profunda sensibilidade para com os sofrimentos da maioria. Sua ação pastoral visava o entendimento mútuo entre os salvadoreños. Criticava duramente tanto a inércia do governo, as interferências estrangeiras, como as injustiças praticadas pelos grupos revolucionários. No dia 24 de março de 1980, Dom Romero foi fuzilado em meio aos doentes de câncer e enfermeiros, enquanto celebrava uma missa na capela do Hospital da Divina Providência, na capital de El Salvador. O arcebispo Dom Oscar Romero foi fiel à igreja e pagou com a sua vida o preço de ser fiel discípulo de Cristo. O Papa Francisco o canonizou em 14 de outubro de 2018. São Oscar Romero, rogai por nós! Para refletir e partilhar, conhecemos outra história de mártires? Quais tipos de perseguições os cristãos sofrem no mundo de hoje? Palavra da Igreja A igreja só terá sua consumação na glória celeste quando do retorno glorioso de Cristo. Até esse dia, a igreja avança em sua peregrinação por entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Aqui na terra, sente-se em exílio, longe do Senhor, e aspira ao advento pleno do reino, a hora em que ela será, na glória, reunida a seu reino. A consumação da igreja e, por meio dela, a do mundo, na glória, não acontecerá sem grandes provações. Só então, todos os justos, desde Adão, de Abel, o justo, até o último eleito, serão congregados junto do Pai. Catecismo da Igreja Católica, capítulo 769 Rezando com a Palavra de Deus Salmo 33 Alegre-se o justo no Senhor Aos retos, fico bem O louvor, porque reto é a Palavra do Senhor E todas as suas obras são verdadeiras Ele ama a justiça e o direito E a bondade do Senhor Transborda em toda a terra O Senhor faz desaparecer os projetos das nações Frusta os pensamentos dos povos Eis que o olhar do Senhor Estão sobre os que o tem Para os que o esperam em seu amor Para livrar da morte a vida deles Faz viver no tempo da fome Nossa alma espera pelo Senhor Ele é o nosso socorro e nossa escuta Sim, nele se alegra Nosso coração e em seu nome Santo os confiamos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém As preces da comunidade Apresentemos a Deus nossos pedidos Lembrando de todas as pessoas Que dedicam sua vida no anúncio do reino E digamos juntos Atendendo o Senhor por vós Imenso amor Abençoai, Senhor, o Papa Francisco Que ele continue sendo uma voz de esperança E paz em nosso mundo atribulado Nós vos pedimos Atendendo o Senhor por vós Imenso amor Fortalecei, Senhor, nossos bispos Presbíteros e diáconos Que eles sejam constantes sinais da vossa presença Em nosso meio Nós vos pedimos Atendendo o Senhor por vossa imenso amor Olhai, Senhor, nossos governantes Para que não se deixem levar pelo poder E pelo dinheiro Mas estejam sempre a serviço dos mais pobres Nós vos pedimos Atendendo o Senhor por vossa imenso amor Oração e bênção final Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Senhor e Pai Acolhei nossos louvores e agradecimentos Dai-nos um coração repleto dos valores do reino dos céus E firme decisão para praticar vossa vontade Com entusiasmo Queremos colaborar na construção de um mundo justo Onde reina a paz Abençoai nossas famílias E fazei de nós fiéis seguidores do vosso amado Filho Jesus Cristo Que convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós O Senhor nos abençoe e nos guarde Ele nos mostra a sua face e se compadeça de nós Dirija para nós o seu olhar e nos dê a sua paz Amém Que a alegria do Cristo que vem para nos salvar Seja a nossa força na caminhada Fiquemos em paz E amanhã A partir das 18 horas Estaremos aqui no canal do Youtube Da Pastoral da Comunicação Da Paróquia São João Batista No nosso nono e último encontro da novena de Natal Dos 19 minutos Do Cresco Da Afroquia Butta Do Cresco E na França Do Cresco Do Cresco Obrigado.